Inicialmente é interessante a gente observar que o projeto do Código de Processo Civil que nasceu no Senado ele tinha ideias diferentes, inclusive ideias fazendo com que nós não tivéssemos tantos recursos como ainda temos hoje. Ao longo da tramitação legislativa, alguns dispositivos foram retirados, outros introduzidos no projeto e ao final o Código que nós temos hoje praticamente reproduz a mesma carga de recursos que tínhamos no Código anterior. Mas a grande inovação desse Código é justamente tentar, pelo menos, estabelecer algumas técnicas de uniformização da interpretação dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores. E essas técnicas, elas são aprimoradas, elas são sofisticadas, técnicas com as quais os advogados, os operadores precisam se habituar justamente porque elas têm por objetivo realmente fazer com que decisões que já foram proferidas nos tribunais superiores sejam paradigmáticas para as novas ações que entram no Judiciário. Então, nessa medida, se nós formos pensar que nós temos a possibilidade de ter decisões que fazem com que a interpretação seja uniforme e essas decisões, se elas forem observadas, principalmente pelos próprios tribunais que estipularam, que decidiram, se elas forem observadas, elas poderão fazer com que os processos realmente caminhem um pouco mais rápido porque a discussão interna fica limitada, fica um pouco mais restrita. E muitas vezes isso acaba desestimulando. Aquele que pretendia interpor um recurso, não vou interpor esse recurso porque já sei que não vou ter sucesso na medida em que ou o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido contrato. Mas isso faz parte também de um amadurecimento dos próprios operadores do direito e, inclusive, faz parte da nossa cultura, que é uma cultura de muita litigância, de muita discussão interna dos processos. Mas temos que partir do princípio que a gente pensa sempre em crescer. E o código está aí para ser utilizado e, se bem utilizado, são regras que estão aí para todos nós, para todo o poder judiciário e, enfim, para toda a comunidade judiciária. Então, me parece que se ele for bem utilizado por todos nós e observado, isso ao longo do tempo poderá fazer com que muitas das questões que hoje são decididas sejam decididas no futuro de forma muito mais rápida, porque já temos aí um paradigma a ser observado. Paradigma esse dos tribunais superiores que apresentam aí qual deve ser a melhor solução. Essas técnicas são técnicas novas, recentes, visto que foram introduzidas. Algumas já existiam e foram aprimoradas. E outras foram apresentadas no código novo, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Para todos nós, para quem está formado há muito tempo, como eu, e para aqueles que estão ainda estudando, faz absolutamente necessário estudar, voltar realmente aos manuais, voltar aí à análise do que diz a lei, para justamente poder compreender como utilizar essas técnicas. E mais, hoje a gente tem praticamente um mundo globalizado e um mundo que se utiliza muito da internet. E essas técnicas, elas são utilizadas pelos tribunais. E uma vez decididas causas que trazem aí uma interpretação a ser observada por todos, os tribunais apresentam justamente nos seus próprios sites todos os resultados. Então, não só o advogado, que há muito tempo já está aí no mercado, mas o juiz de primeiro grau, os tribunais de segundo grau, enfim, todos aqueles que lidam com o direito na prática, na área do contencioso, e não só no contencioso, mas o consultivo também tem que ficar antenado, vai ter que estar sempre olhando os sites do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, para saber, bom, determinada questão, como que foi decidida. E há uma obrigatoriedade imposta no novo código de que tudo fique na plataforma digital, para que todos tenham conhecimento amplo, e, de certa forma, os tribunais têm observado isso, colocado, muitas vezes não fica muito fácil de se chegar ao link respectivo, que se procura, mas tudo está na internet. Então, não basta só aprender as técnicas, é necessário também ficar antenado, é necessário estar em dia com todas essas informações, para poder trabalhar de uma forma mais apurada, de uma forma mais objetiva, e de acordo com o que já foi decidido pelos tribunais.